Ficou devendo, diz Stephanie Alves, mas teve despedida do Paris Saint-Germain após essa confirmação da contratação de Neymar pelo Al-Rilau. O Paris Saint-Germain publicou mensagens de agradecimento ao craque brasileiro. Ele ficou seis anos no clube. Foram seis anos, né, Carol? Com esse clima de ficou devendo, mas foram seis anos. O PSG, o clube francês, fez ontem essa publicação agradecendo o Neymar pelos seis anos de serviços prestados e afirmou que o brasileiro é uma lenda do clube. Deixa eu mostrar aqui na nossa tela pra você acompanhar, ó. Já temos foto, inclusive, do Neymar com a camisa do Al-Rilau. Ah, vocês não estão. Então, peraí, que eu já coloco no ar. É assim, a gente vai conversando enquanto eu vou botando aqui na tela pra todo mundo acompanhar. Acho que já tá aí pra vocês. Vamos juntos, então. O presidente do PSG, Carol, o Nasser Al-Kilayf, disse em entrevista ao site, né, do próprio clube, que é sempre difícil dizer adeus a um jogador incrível como o Neymar. A gente tem a publicação dele aqui embaixo mostrando, né, alguns números e que Neymar nunca... Ele nunca vai esquecer o dia em que Neymar chegou ao clube. Ele deixa o Paris Saint-Germain com isso aqui, ó. Seis temporadas, 173 participações, 70 passes decisivos, né, foram 13 títulos conquistados. Mas, claro, fica a saudade por conta da Champions League, que não veio com o PSG. Era o principal objetivo da contratação do Neymar. Não veio, tá aí o post de despedida, mas Neymar é o quarto artilheiro da história do PSG. Tem 118 gols. Lá na nossa página de esportes tem o vídeo do PSG e muitas outras notícias pra você.